Com a relíquia do São Padre Pio, com a presença real de Jesus aqui, Espírito Santo haja, é lógico que Ele haja como Ele quer, mas como é bom se deixar guiar pelo Espírito Santo, Santo Espírito nos use, e aí você que está nos acompanhando agora, estenda suas mãos e permita que o Espírito Santo haja, mas como Ele quer, não como nós queremos, e quando o Espírito Santo age, Ele abre portas, e se o mundo fecha portas, Ele escancar as janelas, vem Espírito Santo, São João Paulo, e o Papa, no Conselho Vaticano II, São João XXIII, ao pedir um novo, um concílio ecumênico que nós tivemos, e a bênção, posso receber o que veio, essa experiência, que é a renovação carismática católica, e Ele pediu, vem Espírito Santo, Ele abriu, mais ainda, vem Espírito Santo, mais ainda. E eu peço agora, Padre Marcelo, que as famílias que estão nos acompanhando agora, as casas, estão nos acompanhando, que peçam o Espírito Santo, peçam sobre seus filhos, sabe, tem tantas, tantas ideias, linhas de pensamentos, que tem tomado conta da cabeça dos nossos filhos, e o Espírito Santo precisa agora, fazer alguma coisa, uma geração inteira comprometida, e agora, com a pandemia, tanta gente sofrendo, tanta gente com medo, tanta gente insegura, e os nossos filhos são aqueles que mais irão sentir esse momento, então, que o Espírito Santo venha em socorro, dos nossos filhos, nesse momento, que eles possam ser iluminados, guiados, ungidos, socorridos, pelo Espírito Santo, nesse tempo, e que esse tempo, possa gerar homens e mulheres fortes, porque tempos difíceis, geram homens fortes, que os nossos filhos e filhas, possam vir a ser filhos e filhas, fortes, fortes, e Dunga, quando você falava isso, vários pais, preocupados com os filhos, que estão pensando em suicídio, e Jesus libertando joguinhos, jogos mortais, tem uma pessoa que está sendo liberta, Deus está concedendo a graça a essa mãe, seu filho tem 10 suicidas, e Deus a libertando, libertando esse jovem, que vai em jogos, brincadeiras, da internet, e Deus libertando agora, amém Senhor, por isso, vem Espírito Santo, nossa, quanta libertação hoje, amém, nossa, é impressionante, por intercessão de Padre Pio, Padre Pio, Senhor, vai libertando, mais uma vez, aquilo que o Dunga falava no início, pessoas que se envolveram com o ocultismo, e hoje, por favor, estenda as mãos comigo, digam assim comigo, Jesus, Jesus, eu quero agora, eu quero agora, renovar, renovar, as promessas do meu batismo, as promessas do meu batismo, eu te aceito, eu te aceito, como o único Senhor, como o único Senhor, absoluto, absoluto, da minha vida, da minha vida, e renuncio, e renuncio, a satanás, a satanás, e seus demônios, e seus demônios, eu renuncio, eu renuncio, a todo o pecado, a todo o pecado, e a tudo aquilo que divide, e a tudo aquilo que divide, e a todas as forças do mal, e a todas as forças do mal, e a todo o ocultismo, e a todo o ocultismo, e eu professo a minha fé, e eu professo a minha fé, se soubéssemos o poder, do credo, creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, e na vida eterna, amém.